Esse pequeno trecho aqui da live a gente vai acabar colocando lá no Youtube Então para o pessoal que está assistindo no Youtube já sabe que eu vou conversar com outras pessoas aqui na live Mas é apenas um corte da nossa live E nesse vídeo de hoje a gente vai ter aí o pack 5x85 e 5x84 para abrir nesse videozinho Mas antes de ir com o vídeo, já sabe se é novo, se inscreve no canal Deixa um like para fortalecer o nosso trabalho, para ajudar o canal a continuar crescendo Se quiser comprar coin, já sabe, patrocinador oficial do canal SafeCoins Link na descrição aqui, eles vendem coins de todas as plataformas E se quiser vender coins, quando o estoque deles está aí embaixo, eles também compram as coins, beleza? Link na descrição, não esquece, temos nosso grupo VIP de trade Ainda dá para fazer trade, está um pouco mais difícil Mas ainda tem a oportunidade, quem quiser entrar lá no grupo de trade Quem quiser ter um suporte para conversar comigo quando eu estou fora das lives Ou fora de gravar os vídeos O link está na descrição aqui desse vídeo também, mensalidade baratinho Beleza, manos? Fala, Marcos, como é que está, amiguinho? Tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte Para hoje o que nós temos? Os packs que eu falei Não é muitos packs, são poucos, né? Mas já vai gerar o vídeo Esse aqui é o timezinho que eu estou fazendo para pegar o Colomuane Já fiz umas 4, 5 partidas, enfim Devagarzinho eu vou fazendo também E bora para o pack open, tá? Vamos ver o que se hoje aí coopera A gente tem um pick player para abrir também Se vier jogador com over menor, que eu tenho outros packs Como é que eu posso acabar fazendo um pick player 80 a mais aí Para que o vídeo não fique tão curto, beleza? Bora começar por aqui então Ô louco, rapaz 85 de arrancada, mas que maravilha Por essa eu não esperava, né? Fala, Cassio Como é que está, maninho? Tudo bem, irmão? Ó, a gente tem dupla 81 Dupla 83 584 e 585 sendo os melhores pacotes, né? Eu vou começar aqui pelo 580 a mais Vamos ver Vamos ver se aí ajuda Quem sabe Inglês Hum... Já pode pular aqui o 183, né? Maravilha, Cassio Tamo junto Obrigado, pessoal, pelo apoio de sempre aí O TNF comprou outra peça do PC Gamer hoje Porém, ela deve demorar para chegar Acho que só no final do mês Vamos ver, né? Tomara que venha algo bom Vamos ver O Now E... Vamos Pera aí, cara Vou ter que usar o Now no DME Não tem jeito, né? Eu poderia usar até no Team After Week Porque os Team After Week vão fazer falta para mim, né? Exatamente Vou usar aqui Morientes Matador Aí sim Bora 82 Pode usar 81 também aqui 81 80 82 Eu vou ter que botar dois jogadores 8-4 também, né? Senão não vai fechar o overall Vamos procurar aqui Vai fechar o Demira Vamos procurar se eu tenho 2-8-4 em negociar Tomara que sim, né? Caso ficar ali nenhuma delas A gente tem bastante até Vamos botar o Lukaku E vamos colocar o Rubem Neves, vai Pode ser esses dois aqui E o restante a gente bota de over menor, né? Fala, Alex Tudo bem, maninho? Como é que tá, irmão? Propaganda desse aplicativo é demorado Pois é, galera Infelizmente as propagandas não tem como escapar, manos A não ser que dê um sub pro canal, né? Aí o cara se escapa e não assiste propaganda nenhuma Essa é a única maneira, manos Infelizmente E isso é uma coisa que muita gente tem questionado bastante, né, cara? Por que que tão demorado aqui, né? No YouTube é tão aí de boa, né? Mas infelizmente é assim mesmo Não tem muito o que fazer, manos Hora, Iezinha, caprichei Não, aqui não tem like, galera Na roxinha não tem like Aqui é só assistir mesmo Aqui o TNF não precisa pedir Mas esse trecho aqui vai pro vídeo do YouTube Então quem quiser depois assistir lá e deixar um like no YouTube Eu agradeço de coração Hora, Iezinha Quem que vem? Francês Podia ser um Mbappé uma vez na vida, né, mano? Pô, não é Tá maluco Só tobada, né? Tá bom, guarda aí Vamos ver o que que vem depois Vamos pro próximo pack Duplo 81 Vai ser os duplo 81 mesmo Bora, Iezinha Caprichei, ajuda nós Não custa nada E é brasileiro Ponto esquerda Podia ser o Neymar, né? Martinelli 8-4 e 8-2 Pelo menos não foi repetido Bora pro próximo pack Vamos, Iezinha Caprichei Duplo 81 de novo É agora, hein? Ai, Brasil de novo, meu Deus Puxa vida Ah, cara O Thiago Silva já tem ele, mano Caramba Vamos fazer um Team After Week então, né? Pô, e vê os dois repetidos, né? O Wilson e ele Beleza Vamos fazer um Team After Week Vamos acabar o Team After Week, né? Todos os vídeos quase do canal Tem Team After Week, né? Porque é o É o que todo mundo deve farmar mesmo A gente acaba usando 7x84 Então ajuda demais, né? Vamos puxar aqui Vamos ver 8-4 8-2 Vai o 81 Vai esse outro também Vai um 8-3 Vai o 8-1 E eu preciso de uma carta 85 Senão não vai, né? Então a gente já dá um jeito até agora 8-5 Quem é que nós temos de 85? Tripier Pode ser o Tripier mesmo E agora a gente bota a Crescente aqui Vamos ver Vou botar 80 Capaz nem fechar, né? Sempre pede um pouquinho a mais Exatamente Pode botar um 8-3 aqui Um 8-4 8-3 aqui E o Urban Não deu 1-8-2 não dá 1-8-3 1-8-3 fechou Pronto Vai Vamos pro Team After Week Amanhã a gente acaba usando ele no No pack lá dos 7x84, né? Olha aí, capricha Ih, rapaz Tinha que ter travado o jogo Vai Opa 88 GG Mario Guts Aí tá ele Um gotzinho Como eu chamava alguns anos atrás GG 88 Pô, tá muito bom esses informes, mano Tá dando coisa boa de vez em quando Hoje eu tirei uma 89 do Donnarumma, né? 90 Bola na trave Pênalti O goleiro pega E o pior é que não tomou gol no contra-ataque Acontece direto também, né? Bora Mais um Pô, aqui foi bronze Pula, pula Que que não tem que mudar bom Pô, nem passei um rarinho ouro, mano Caramba Tá chegando os melhorzinhos, galera Duplo 8-3 Vamos ver E Espanha Volando Pô, podia ser o Rodri, né? Ah, não é É o Coke É o Coke Tá bom Não foi repetido Já tá ótimo Próximo pacotinho Aí os dois últimos São os melhorzinhos, né? Vamos torcer pra que nos dois últimos Venha o lockout, né? Duplo 8-4 Aqui, Iê Aqui já podia começar bem, Iê Vamos lá, capricho Isso aí Isso aí Manda o lockout Isso, caramba Manda o black pra nós Tá aí Pelo menos o black veio 8-8 Achei até que era 8-9 Tá bom, né? Ontem tirei o parque de sung Hoje tirei o viagem Presta? Ah, cara Olha, eu tirei o 8-5 Mano Não é dos melhores Mas dá, né? O parque de sung É muito bom O viagem não é dos melhores Mas dá pra jogar Pô, mano Agora com o black aqui A Iê Me obrigou a fazer mais um D-6 do Ronaldinho, galera É isso aí Não tem pra onde fugir, né? Vamos ter que fazer um D-6 do Ronaldinho 89 E é o que temos Infelizmente Um monte de carta minha especial Vão ter que ir embora aqui Eu posso colocar Dois caras 88 E o resto tem que ser tudo 8-9, né? Então o Salah não vai escapar O Alisson também não escapa E eu vou botar a Catoto aqui, vai Aí o resto Tem que ser tudo 8-9 especial, né? Que é as cartas que eu teria Pra fechar esse D-9 Vamos ver aqui Vamos ver quem é que nós vamos ter que podar Aqui, não tem jeito Não tem como ficar com eles Não tem como mandar embora É... Pô, o Riquelme O Riquelme vai embora Pô, o que eu quero com o Riquelme? Já vai cedo Ou já vai tarde, melhor dizendo O Dempsey vai também Ai, rapaz Não é possível Vai ter que ir o João Pedro também Nossa, cara Eu não imaginei que eu tivesse com Com déficit de carta 8-9 Achei que tava de boa, ó Ih, o David Neves vai ter Ah, vai o Van Pers Van Pers eu nem quero Se eu botar uma 8-8 Não vai dar, né? É, não vai Vai ter que ser uma 8-9 Exatamente Aí ele pegou pesado com a gente Ou o Donnarumma informe, né? Vamos mandar o Donnarumma, vai Eu sei que não pede informe Mas é melhor do que mandar o Brasileiro, né? Tá aí, galera Fechamos mais um DME Não teve pra onde disparar E devagarzinho a gente vai chegando O Ronaldinho, né? Faltou 2-8-9 E 3-8-3 Eu acho que é, né? Eu até vou ver quantos Tá faltando bem certinho Vamos ver 2-8-9 E 3-8-8 É 7 DMEs Ainda falta considerável Eu ainda tenho umas cartas do 90 91 que eu posso botar no DME Mas A gente vai assim Se sair um cara repetido A gente aproveita Se não, eu acabo Deixando passar adiante Fala, Alisson Boa noite, Maninho Como é que tá, irmão? Tudo bem? E aí depois, galera Eu vou farmar a cartinha Pra quando sair um DME Do Fenômeno Do Pelé Esse cara é mais bacana, hein? Até lá eu não vou gastar forragem Nenhum DME Que seja forrequinha Assim, mais ou menos, né? Eletro Raro Vamos e aí Capricha É o DME do Ronaldinho Manda um cara bom Ai, nunca é um Bapê, mano Favarte Puxa vida Já até pulo isso aqui Nem pra ser um cara de overall alto Não é? Meu Deus Eizinho Não seja bandida Oneca 700 moedas Tá Vai por 650 Quem sabe vende, né? Quando vê, vende E o Kim Esse aqui é Kiksel Pronto Será que veio o Fenômeno? Cara, o ano passado Não teve o Fenômeno, Rogério Mas eu tô confiante Que esse ano pode acontecer Ou ele ou o Pelé Vem, né? 5,84 Vamos e aí Capricha Duplo Acaute Por favor, e aí Vamos lá Não precisa nem ser top Só tem que ser o Duplo Acaute Primeiro, tá? É o Tony Cross E Duplo Acaute GG Quem que é o próximo? Vira essa plaquetinha Manda um 90 E aí, por favor Um 8,9 Que nós estamos 100,8,9 E quem que é essa? Cara, tonto Ainda bem que eu usei No DME, mano Olha aí Quase que eu não uso Cheguei a pensar Em deixar ela, né? Ainda bem que eu usei no DME GG demais E dá pra vender Essa jogadora aqui Que a gente vai mandar No mercado E o Coke Eu vou acabar Utilizando ele No 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 PicPlay O Team of the Week É o jeito Fala Cana Cana Rossi Tudo bem, maninho? Cana Rossi Tirei o vídeo De 94 Hoje Analisei ele Achei ele pesado Daqui um pouquinho Eu já faço uma análise dele Beleza, maninho? Acabei comprando Um pra ficar Pra coleção Aí sim É... Já vejo Deixa eu só acabar De BrucePack E a gente dá uma olhadinha Pô, mano Eu vou colocar ele aqui Nesse aqui mesmo Repetido, né? Bora aqui Vamos lá Não negociava Mais nova, né? É... 184 Vamos botar 181 Bota 179 Vamos procurar mais um 184 Que eu preciso, né? Vamos ver A minha coleção agora Foi diluída, galera Depois que veio O Ronaldinho Gaúcho Eu pensei Cara, é tudo nele É azar da coleção Depois a gente vê O que faz Se começa do zero De novo Não sei, né? Mas ele Não dá pra deixar Ficar sem ele, né? É um cara muito legal Eu tive todos os anos Praticamente eu tive ele, mano E sempre foi uma carta Muito bacana de jogar Muito divertido É bem verdade Que na época dos Tots Ele vai ficar ultrapassado Mas assim Eu não tenho a grana Pra comprar Eu se tivesse a grana Eu não compraria Eu passaria adiante E venderia as coins Então, cara Nada mais justo do que Né? Nada mais justo Do que comprar o jogador Fazer o D6 do jogador, né? Já que dá pra fazer A custo zero Praticamente Por que não, né? 81 não deu 82 Pô, não tem nem um 82 Eu não sei Cara, vai o Vasquez E... Vamos botar isso aqui No lugar desse jogador Aqui do Jesus Navas Pronto, fechou No momento em dia Eu não vou mandar embora Não, vai que um dia Vem uma evolução Eu me arrependo De mandar ele embora Beleza, vamos lá Bora, vamos seguir Com o nosso pack open Agora já tem poucos packs Pra abrir, né, mano Os melhores já foram todos, né? É, vamos abrir Esse eletro prime aqui Bora, quem que é o próximo? 5 vezes 85 Pô, não Vamos abrir primeiro esse aqui Vai Prime pequeno Vai que dá bom, né? Nossa, já pode pular, né? Zagueiro da costa do Marfim Acho que é, né? Foi da Irlanda Costa do Marfim Terrível E o tio Palácio Não vale nada, né? O que que se vale mais a pena? Último pacotinho, galera É tudo ou nada Vamos lá Ainda dá pra ir Brilhar nesse aqui Vamos aí, Zinha Caprichei, por favor Tem que ser um duplo acalte Vai Argentino É o de bala, tá? Pelo menos um acalte eu sei que é Só não sei se vai ser duplo, né? É duplo, vira E aí? Mandou 90 E aí? Mandou a Endler 88 Eu acho até que eu já tenho Essa jogadora, mano Eu acho Bora pular pra ver Ai, mandou o Lampard Junto Valeu, Iezinha Não vale nada Mas, pô Mas ele cabe na evolução Não cabe E aí? Pode pular pra 93 Se eu não me engano Ele cabe na evolução Olha aí, mano Podemos botar o título do vídeo Do lado do YouTube Tiramos um like Que realmente tiramos um, né? Tá aí, galera Nossa parte do vídeo do YouTube Vai até aqui Obrigadão de coração Pelo apoio de todo mundo Quem tá assistindo o vídeo do YouTube Não esquece de deixar um likezinho Tamo junto Um abração do TNF E até o próximo vídeo, manos Fui